O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que regulamenta a chamada Nova Lei do Gás. A medida detalha e orienta a aplicação da lei que pretende promover uma reforma no setor de gás natural. A elaboração do decreto contou com uma consulta do governo às associações que representam o setor, além de órgãos reguladores. O decreto traz, por exemplo, a regulação de medidas de desconcentração do mercado e estímulo à competição, medida que pode reduzir o preço ao consumidor final.